Ainda em Caratinga foi preso um homem que se passava por policial civil. De acordo com as investigações, ele é suspeito de aplicar o golpe da CNH falsa. O delegado Luiz Eduardo Moura conta outros detalhes. Essa pessoa nunca foi policial, inclusive já foi preso na cidade de Ipanema no ano passado, no final do ano passado, em setembro do ano passado, praticando a mesma fraude, ele não é policial civil, ele nunca conseguiu nenhum tipo de facilitação aqui na aquisição de carteira de motorista no DETRAN. Ele não tinha poder nenhum de conseguir o objetivo dele. Por isso, ele praticava estelionato. Essas pessoas que adquiriram, acreditavam que estavam adquirindo esse documento, elas não cometem crime. Por quê? Porque elas cometeriam crime se ele fosse efetivamente servidor público. Ele não é. Então, são vítimas que tiveram prejuízo vultuoso. Alguns chegaram a pagar R$ 5.200, alguns chegaram a pagar R$ 7.200 pelo suposto documento. Então, o que a polícia civil pede hoje é que essas pessoas procurem a polícia civil. Por quê? O crime de estelionato, ele depende da representação da vítima. Eu só posso investigar esse rapaz se as vítimas representarem criminalmente, se elas vierem na delegacia. Essas pessoas não praticaram nenhum fato típico. Elas são vítimas de um crime praticado por ele.